Pandemia COVID-19 ou coronavírus, não é mais Rússia, cidade de Wuhan, província de Hubei, China. Agora, se não estávamos, espalha uma abanação atos e da Ressin, não é afetada em uma rígula atos ou rua Ressin, não consegue remater uma rígula quase rígula Ressin, mas o número de pacientes não recupera, se mora, não é causa o vírus nem morre, aumenta o valor, não é rígula Ressin. Dedão, caso o coronavírus continue a espalhar para vários nações e o mundo, Rereba a situação, nação Barak implementa maneira contra medidas, Ranesan aplica regra Cira, Bambures e Ziene, não saudável, distanciamento social, isolamento, Ranesan taca movimento transporte aéreo, terrestre, não marítima, rodeamento, movimentação, emarrucinação e de abanação selo. Ação Cira nem afeta a importação na exportação de produtos entre a nação Cira, e a nação Cira nem depende de todos os produtos que o rígula, se reta o impacto em uma caixa de estocos e rãs em tempo na Arugnian. Aneção Timor-Leste nem depende de importação na cidade básica, Rússinação e desenvolvimento Cira, e a nação Cira, e a nação Cira, e a nação Cira. Governo Fotempo Baninha Cidadão Cira, Ralo Distância Baan Rássica, Rusei Emacelo, ou Fatim Nebe Iha Movimento Makaj. Estudante no Funcionário Cira, Governo Haruka Estuda no Ralo Serviço Iha Uma, rodeia menos contato direita entre indivíduos, também do Nese Iha Onakazo, infetado coronavírus Atos Hatresin, e mamate na entolo nuluresin walo, no recupera na ensanuluresin. Reba Movimento Vírus Nebe Spalha Makaj Rolalais, Timor-Leste Mosh Fotem Medidas Prevenção, Lirússi Rapara Movimento Emania e a Fronteira Terrestre, no aeroporto. A linha Cira Taka, mas o foco atual é para o Movimento Ema, lá o Movimento Alimentação Aihar, o Movimento Medicamentos. Nebe Seia Meus Temporário Emergência, ato reduz a emania mobilidade, mas bela Taka, ato sasano, alimento Cira, beletamo a Banação Cira. Reitor Instituto of Business, Augusto Soares, russo governo, ato ralo preparação máximo, molo que fote decisão Banação Emergência, tamba se foi impacto Makaj, ba necessidade e comunidade Nian. A unha interesse, o impacto será, se queira presidente fote Nação Emergência, porque a unha acontece, fronteira, aeroporto, Taka, porque a unha viaja, o nosso nosso, também temos nasão. Então, durante 14 dias, a gente tem emergência, e a unha circulação malu. Se a unha acontece, se foi impacto Bota, se foi impacto Bota, mas também a necessidade é básica, e o fósforo, minas, supermídeos, o suficiente vai ter o povo que mora assim. Mas que no governo, o ministério coordenador para o assunto econômico no setor privado, garante o estoque a IHAN, se o menos, bem-vindo a Presidenta da República, declara estado de emergência em relação à pandemia COVID-19. O ponto primeiro é que o ataque tem a RAI e tem o estoque. A IHAN alimentação inclui o fósforo e a capacidade suficiente. Esse motivo vai ter a consumidora e a população que tem a IHAN pânico. O setor privado garante que tem a capacidade de aguentar a situação de saída dele. A situação de emergência ruma se mostra o vírus COVID-19 e tem a capacidade de aguentar. aguentar, e a fulano irak, mas hoje, liu fale, tempo, nebem a cá, situação de emergência, e dessa é precisa. No caso, e a emergência prolongada ruma cárek, nós, e tem o setor privado, e a ligação regional, no fonte, vai a IHAN, o que se faz em Cercelo, a Tubele, Hatama, IHAN, pode abastecer, e tem a necessidade doméstica, nacional, nem. A Tubele antecipa de aguentar, o governo Mosh aprova o propósito de orçamento para a aquisação para a IHAN, o Centro Logístico Nacional, e a Sousa Tanfós, tonelada Rihon Toloresin, o que será e liur, o que garante, a ti będą erudar. Lau, ya timur largamos, situas a emergência bar-barak, agora, está hela quatro centosital, e só precisa de sólência, A gente aprova o pedido do Centro Logístico Nacional para importar por volta de 3.800 toneladas. Companhia Sirenebe Durante importar o que será ilirmos, garante reserva o que será ilarão que se atende na cidade de comunidade Nyang. Se a gente é importador, a gente é garante. Mas se a gente é garante, a gente é garante. Se no caso a gente é garante, a gente tem uma situação de segurança, a gente tem um problema. Quando a gente é importação e exportação, a gente tem um problema de importação, a gente tem um problema de todo mundo. A situação emergência é Sirene Sangne, governo, bando, negociante Sirene, atuha saifou-lhe na cidade básica. A coordenadora Autoridade de Inspeção ou Fiscalização da Atividade Econômica, Abílio Sereno, promete se rala o controle máximo para o negociante Sirene, não tenta rala a prática a sambarcamento quando retém se receitou a cadeia. A gente tem um problema de negociante, mas a gente tem que aproveitar para a gente ter uma situação legal. A gente tem um problema de negociante, mas a gente tem um problema de negociante, mas a gente tem que aproveitar para a gente ter uma situação legal. A gente tem um problema de negociante, mas a gente tem que aproveitar para a gente ter uma situação legal. A deliberação, o de Rússio, Presidente da República, declara o estado de emergência, o de Isola An, mas o de Rússia, Presidente da República, Rássia, se dá o próximo propósito ao Rússio Governo, mas que o Ministério da Saúde declara o Timor-Leste positivo com o coronavírus. O chefe do estado apela para o povo tomado, a do labelo pânico com a pandemia de covid-19, também o estado se protege no cidadão Sira, o de Rússia mora, no Timor-Leste temos que aprender a experiência de que o Sina Sira Seluc, China, Singapura, Vietnã, no Seluc Tan, e também temos que prevenir o combate com a covid-19. Mas a prática morre de zine é que o Sina Sira Seluc, China, China, Singapura, Vietnã, no Seluc Tan, no Benhirah etan sintomas comum hanesang istimanas, mear no SUSAR-DADEIS, labeletau, balalai centro no posto saudisira ou dihalo tratamento.